Vou ler aqui o primeiro NÃO Gente, que isso, que horror Hoje eu vou gravar com a Thayane Almeida Não tem O Eida deu ruim Oi meus amores, tudo bom gente linda? Hoje eu tô aqui com a Thay Se você não conhece a Thay, eu vou deixar o link do canalzinho e tudo dela aqui embaixo Você entra lá, se inscreve, entendeu? E hoje vamos gravar videozinho de rima Porque gente, ó Interrompeira E a brincadeira vai ser essa Tem aqui, ó, um sorvetinho Que a Jéssica, que tá aqui atrás Fez vários papeizinhos aqui com várias palavrazinhas Enfim, quem errar A gente tinha visto no canal, nos youtubers da vida Que leva a rolhada na cara Mas que rolha é essa, gente? Que eu não sei de onde que tem essa rolha A gente nem conseguiu pensar nisso É, mas aí tudo bem, a gente arrumou um batom vermelho Que vai fazer o mesmo significado da rolha, né? Só que vai ser vermelho Não vai ser preto, vai ser vermelho Eu moro na favela Junto com ela, eu e ela Que tem uma capela E uma cadela É tão bonitinha, né, gente? Veste a minha maquiagem Ali é outra, já foi andando riscar tua testa É um traço Não pode... É um e um Acabou É um e um Tudo bom Já que tu vai... Olha, era um traço Menino, uma letra é igual um traço Eu sou Botafogo Que mora lá no fogo Que é um... Não sei, meu amor Seu batom vai ser um traço só Ó Ó, ó, ó Um traço Sempre quis fazer isso Eu afundei o Titanic Tu tá me queirando, né, Jéssica? Tudo bom? Tudo bem, meu amor? Eu sou também Tá? Tá, ok Tá bom? Foi mal Tá bom, tá bom Jéssica Opa, já te escolheu Esse aqui é de Deus Ele te escolheu Eu não caio do copo porque Deus mandou Ai, Senhor Quente é ciumenta Ih, parece uma jumenta Ela é ciumenta porque ela é jumenta Agora é que legal Olha que legal Já tô me sentindo uma palha Vamos dançar Eu fui lá no pagode Tomar um sacode E comigo ninguém pode Com ela ninguém pode Eu sempre faço isso O cavanha Assim, ó Num traço só Uma setinha pra você curtir Aqui é a setinha pra tu curtir o vídeo E é ciumão E atrapalhou no vídeo, como sempre Não sabe por que eu peguei Que ela tá rindo Porque eu já fiz uma cara aqui do que eu peguei Ih, Senhor Vamos dançar que vai fluir Vai, vai Vamos dançar que não tá rindo não Não vamos falar isso, cara Tu vai ver só Quente, tem uma pereira Não, não é? Você não vai passar nada, não? Ah, é, menina Eu sou muito... É porque... Poxa, eu sou uma pessoa com o coração bom Tá vendo? Eu sou muito boa Porque eu avisei você, tá vendo? Isso daí que é coração bom Então você tem que ter um coração muito bom agora Mas no outro momento Vou fazer um contorno É pra ficar com o rosto Oh, é um traço só, meu irmão Menina, mas é um traço É um traço irmão gêmeo De um lado pro outro Porque o pessoal comia Eu conheço a periguete Que se chama Marlete E adoro um chiclete Junto com a periguete E... Gente, vocês que escolhem Eu faço Fazer um contorno Putz, Grila, tá cismada com a reza do contorno Vou fazer um make Um make Um make aqui Eu tremo muito com esse batom Eu tô vendo Você tá na pera assada E ela sempre vai dois traços Não sei porquê Qual é o problema Eu tenho uma amiga quenga Caraca, velho Não Vou fazer um bigode igual o meu Tá? Porque aqui é a dupla do bigode grosso Tô toda picada Jéssica Ó Eu conheço o Nabucodonosor Que gosta de isopor Que sente muita dor Que sente muita dor Eu tô toda quieta Fala quando eu não sei Quando eu não sei eu repito o que ela fala Me deu porque o corretivo Ajuda nas olheiras Hum Aí sim De vantagem Uh Meu namorado psicopata Que namora uma pata Dentro de uma lata Viu com a calada E desceu a escada Canta, Kate Jeey Mas a gente foi bem agora Nossa música pode fazer sucesso Agora foi até maravilhoso Nossa música é um lado, tá? Eu sou muito boazinha com essa menina Olha como é que eu tô Para, para, para Perê, perê, perê Ah, para, para Tá acabando, hein? Ah A Tayhone tá cheia de carência Que chega a ser uma demência Puta que pariu Era a palavra que eu falo A gente pensa A gente pensa Eu pensei demência Eu fiquei aqui já esperando você terminar Pai o lugar A demência Quando tu falou carência Meu coração gelou Falei, o que que tem com carência? Gente, a Kate Ela estava me humilhando Tá? Me rabiscando Vou passar esse batom aqui, tá, gente? Vai sim Ó, tu vai ter que ir assim Fazer que ir Ah Hum 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 Tenho medo de aranha Porque elas são muito Sapeca Sapeca Não, combina Sapeca com aranha Tá fazendo pé de galinha Não, mãe Tá fazendo um conhaque Conhaque não Um conhaque Um conhaque Um cabanha Um cabanha Razão, razão Já acabou E é isso, gente Eu vou ficando por aqui A Tayhone vai embora Mas ela volta uma hora, né, mulher? Vamos voltar pra gravar mais vídeos E é isso Se inscreva no meu canal Se você não é inscrito Se inscreve no canal da Tayhone Se você ainda não conhecia ela Vai lá no canal dela Se inscreve Faz todas essas coisinhas de amor Pra sempre, forever E é isso Beijo Beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Bye O segredo Descobri o segredo de Kate Castricine Vou fazer um vídeo falando Que segredo de Kate Castricine Vai voltar Nem vários, menina